E aí, rapaziada, sejam mais um vídeo, mano, e dessa vez mais um vídeozão insano, eu sou o Furious, né, mano, ó, e aí, galera, beleza, o que é quem me fala? É o Furious, é o Furious doidão, rapaziada, deixa o like nesse vídeo, se você é novo aí igual eu disse, inscreva-se no canal, repare que quase todo mundo que vê meus vídeos, não é brincadeira, mano, quase todo mundo que vê meus vídeos não é inscrito ainda, então se inscreve se você, por acaso, não é inscrito ainda, se você não for inscrito, beleza, e mano, ahhh, deixa o like então, é, achou que eu ia falar o meme, hein, achou que eu ia falar outra coisa, não, é, ahhh, deixa o like então, mano, é o seguinte, mano, a nossa marca desse vídeo vai ser aí de 10 likes, tá bom, eu conto com o seu apoio pra gente poder bater essa marca de likes aí, e mano, se você adivinhar o meme que eu falei aí no começo do vídeo, hein, quem adivinhar o meme e comentar o ID, eu vou tentar dar um presente, hein, mano, então, rapaziada, que meme foi aquele que eu fiz no começo ali, hein, ó, é o seguinte, que nem eu falei, deixa o like, se inscreve no canal, sem mais isolações, bora lá pro vídeo, que o vídeo hoje já assistiu de novidade, então, sem mais isolações, bora pro vídeo... E aí, tamo de rolê de foguetão, opa, rapaziada, é o seguinte, mano, ó, vou começar a mostrar as novidades, novidades no Brasil, e mano, quero que você deixe muito like nesse vídeo, hein, mano, Quero o likezera de todos vocês, começando aqui com o Festival de Primavera, temos aqui o novo patch, lembrando que o ano novo chinês vai até hoje, né, mano, hoje é o ano novo pra eles, ah, então, bora cantar um para-para, tô zoando, mano, vamos cantar isso não, doidão! Festival de Primavera, é, patch skin, né, é uma skin de patch, eu não vou comprar, porque, mano, não vale a pena, tá ligado? Ah, vou comprar, mano, tô... Ha, 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 puros mais de polar que é morena, mano, que isso, mano, rapaziada, comprei aí, ó, a skinzinha do patch, e aqui tá aqui a recarga do novo chinês, como vocês já sabem, é a granada do dragão, e um ticket também do dagrão, então, aqui é a granadinha, ó, granada do dragão dourado, o ticket que você recebe, e aí já era, tá bom? E, mano, já acabou essa promoção aqui, de login acumulativo, tá acabando também essa daqui, então aproveita, troca logo, rapaziada, que no dia 28, tá, daqui dois dias, vai sair isso aqui, isso aqui vai sumir, se você não pegou nenhuma dessas skins, aproveita e pega, você que não tem e quer ter skins aí, aproveita e pega. A Operação Trap aí, bem da hora também, chegou no Brasil, e tem aqui o pacote das ruas, tem aqui tickets de armas, tem aqui o Melody Stereo, que é aquele negócio que você coloca no lobby, o Alcool Stug Life, e também o Emblemas do MC. Vai começar agora essa temática aí de MC, que é uma temática que eu curto bastante, falar pra vocês que trap, não é por causa de ser modinho, né, eu curto trap, mano, desde quando eu era pequeno, tá ligado, mano? Sempre escutei ali um hip-hop, um boom-bap, trap, no rap, sou rap, tá ligado? Sempre fui bastante de rimar assim, tá ligado? Tem até uma história aqui, depois eu vou contar pra vocês, né, que eu já fui MC, entendeu? Eu fui MC aí, tá, então, mano, se vocês querem ouvir essa história aí, mano, vão ter que falar comigo aí, mano, que aí eu conto pra vocês, pode crer. E, mano, é isso, rapaziada, comenta aí, ó, o que você achou, essas foram as novidades no Brasil, e agora, como sempre, como todo dia eu faço isso, A gente vai pra gringa, pra eu poder mostrar pra vocês as novidades da gringa, e eu não sei porque que eu tô com essa skin de boot, skin do tijolinho. Mas, bora pra gringa, que agora as novidades começam a ficar insanas, doidão! Hello, baby! Ó, tô aqui no servidor agora da Espanha, esse é o servidor mais próximo do Brasil, então, quero que vocês entendam que as novidades que chegam aqui, geralmente, todas elas chegam no Brasil. Temos aqui o look royale, que vai até o dia 30, que é o look royale do panda, é um look especial, chamado, é, festival lunar, e aí, rapaziada, dá pra você ganhar aí a panda lore aí, que eu já mostrei isso pra vocês, tá bom? Já mostrei, mas, mas, ressaltei agora pra vocês poderem entender que pode ser que venha para o Brasil. Temos aqui, desconto del festival lunar, tem um desconto aí em algumas armas, com 30% de desconto, então, 30% é um valor da hora pra você poder pegar suas skins. E aqui, temos aqui o intercâmbio particular calendário. No dia 2 de fevereiro, vai ter isso aqui, nas partidas, essas caixas de sons nas partidas, e se você disparar nas caixas, quando estourar, você vai pegar essa fita. Então, o segredo pra você poder pegar a fita, é você destruir essas caixas, igual os ovos, as árvores de nato, mano, tem muita coisa, muita referência aí, que já aconteceu no Free Fire. Mas, só no dia 2 de fevereiro, entendeu? Beleza, voltando aqui agora, bora ter aqui o Entrar Diário Trap, tá bom? Esse Diário Trap aqui também é bem da hora, que você vai obter 10 tickets de diamante de graça, com uma sessão de 7 dias. Você faz o login em 7 dias pra poder obter aí, esses tickets. E agora, o mais da hora é o seguinte, a pré-venda do passe chega daqui 2 dias, e quando chegar a 600 mil, tá ligado? 600 mil pessoas comprarem a pré-venda do passe, 600 mil pessoas se unirem pra poder comprar a pré-venda do passe, a gente vai ganhar um emote de graça. A pré-venda, tem essa granada aqui, que eu já já vou mostrar o efeito dela pra vocês, não, eu já vou colocar na tela aí. O Kugai mostra o efeito dela pra vocês, essa granada. Curte bastante, apesar de ser uma granada, né, mano? Granada é uma coisa irrelevante, cara, porque qualquer granada tá dando igual, entendeu? A não ser se a granada tiver atributo, né, mas não é o caso. Não tem atributo essa granada. E se chegar a 600 mil pessoas a comprarem a pré-venda, vamos ganhar um emote de graça, mano. Um dos emotes vão vir de graça, entendeu? Não vai ser emote de pré-venda, vai ser de graça, de graça, de graça pra todo mundo, entendeu? Então eu espero que a gente consiga chegar nessa marca aí, porque tem muita gente que quer ter os emotes, e os emotes de agora são todos mais modernizados, são todos mais detalhados, são bem mais da hora. Então, comenta o que você achou. Dia 1, Passy Trap, chegando no Free Fire com toda a força. Guerra de Neve, chegou hoje e vai até amanhã, no caso, chegou ontem e vai até hoje. Só que aqui o conceito é as datas, né, então só vai até hoje. Então, comenta o que você achou, rapaziada. Bem da hora essas novidades, mas um pouquinho, sei lá, tá ligado? Um pouquinho complexas, né, porque todas aí dependem das datas, né? Todas é lá pro fevereiro, tá ligado? Então, pode ser que em fevereiro e tal, cheguem mais novidades pra gente, mas bora esperar aí, que vamos ter todas essas novidades aqui pra vocês em breve, tá bom? Só aguardar e, mano, descansar, já conhece as novidades, já ficou sabendo, então agora é só esperar e é isso, mano. Show de bola. Rapaziada, e agora se liga aqui no novo Diamante Royale, que também vai vir para o Brasil, possivelmente, tá bom? Deixa eu clicar aqui, ó. Bora ver? Bora assistir? Beleza, hein, macaco? Enquanto eu como meu bicho? Hum. Então ela gosta de bater na madeira. Opa. Aí, rapaziada, você liga, esse é o Diamante, ó. Achei bem da hora, assim, né? Achei da hora, cara. É, se eu não me engano, acho que é a skin feminina daquela que veio a masculina, né, mano? E, da hora, da hora, da hora a skin. O nome dela se chama... Pacote Coração de Ferro, mano. Ah, é igual as morena aqui na minha cidade, pô. Pacote Coração de Ferro. Ah, bom. É... E aqui também tem como ganhar fragmento, cubo mágico e essa skin aqui também, que eu não sei porque que essa skin tá aqui. E algumas outras skins também, ó. Essa daqui é muito linda, mano. Essa daqui é bom, hein, mano? Pra poder jogar. Cê é, louco? É... E é isso aí, mano. Uma roupa que eu achei da hora também, que eu nunca vi, foi essa daqui, tá? Essa camisa aqui, eu não lembro dela. Não sei porque, mas eu não reconheço ela em algum lugar. Se eu estiver errado, me corrija. E é isso, mano. De novidade aqui nesse servidor é só isso. E aqui temos aqui também o... Patch MC Panda, que você vai pegar... Se você abrir os airdrops, se você abrir os airdrops, você vai ganhar aí a caixa do panda. E no final, se você abrir 15 airdrops, você ganha um MC Panda. Então é bem da hora. Tem também aqui o eventinho, ó. Pra pegar as fitas e etc. Comenta o que que você achou aí. Achei muito da hora. Muito, muito, muito... Muito dinâmico, né, mano? Dinâmico é pra ficar a palavra certa. E da hora aí. Mano, da hora, da hora. Comenta o que que você achou. Tamo junto, é nóis. E aqui agora, temos aqui, ó. A prancha do World Cup. Essa prancha aqui é uma prancha rara, tá bom? Essa prancha aqui, ela é rara porque ela é do World Cup. Do Mundial. E aí, a prancha do Mundial voltou agora na loja pra poder comprar na loja. Isso deixa o bagulho meio que sem nexo. Mas, tudo bem. Comenta o que que você achou também. E é isso, rapaziada de novidades tops. Temos só essa. Aí, rapaziada. E agora no último servidor aqui, né, mano? É, mostrando pra vocês aqui, ó. De novidade. Temos aqui essa novidade aqui. A panda aqui. Mas é isso aqui. Não sei se é que eu vou mostrar pra vocês. Tudo aqui porque tem muitos dias, tá ligado? As M4A1 Fury do Griff, né? Que era no modo confronto que tá aqui agora. E também as skins que eram os samurais, tá ligado? Da incubadora do Lua Sangrenta. Voltaram todos aqui. Se você tiver dois projetos grafiteiros mais cinco peras, o máximo aqui é três projetos e sete peras. Você troca por uma skin aí do Lua Sangrenta que você não tinha. Isso realmente é muito bizarro, tá bom? Porque a incubadora do Lua Sangrenta voltando em um evento aí, talvez por conta do Ano Novo Lual, né, mano? Ano Novo Lunar. Então, comenta aí, família. Tamo junto e é nóis, oidão. Então, guys. Esse foi o mesmo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de coração. Chapa o leto do like. Se inscreve aí pra dar aquela moral, pra dar aquela, tá ligado? Aquela, aquele apoio moral. Deixa o likezão aí pra poder fazer parte da gang. Tamo junto. Se inscreve no canal. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.